Tente novamente mais tarde no Instagram, o que seria isso? O Instagram, quando aparece essa mensagem de erro, ela é comum e pode aparecer por várias razões. Já fizemos diversos vídeos aqui no canal falando sobre esse assunto, mas eu gostaria de atualizar este vídeo. Aqui está algumas possíveis razões e possíveis soluções, lembrando que são possíveis, certo? Vamos lá. Primeiro, sobrecarga de servidor. Pode ser que o servidor do Instagram esteja sobrecarregado. E aí, no caso, a gente vai precisar esperar alguns minutos para tentar novamente. Como a gente verifica isso? Sobrecarregamento de servidor é basicamente uma instabilidade. A gente usa aqui um site chamado DownsDetector, no qual aparece se ele está em estabilidade ou não. No caso aqui, o Instagram está com estabilidade, pelo menos no dia que eu estou fazendo esse vídeo, dia 9 de agosto de 2024. Na guia de pesquisa, se não aparecer aqui direto, você digita Instagram e ele vai aparecer. E aqui no dia, em questão que eu estou mencionando, relatos de usuários indicam potenciais problemas com o Instagram. Aí tem um mapa de repórter, onde ele está com mais instabilidade e o que está sendo reportado. Nesse momento, é aplicativo móvel, linha do tempo, login, conexão com o servidor, comentários, postar, perfil, compartilhar e website. Pode ser que isso esteja acontecendo. Então, você não vai conseguir fazer nenhum tipo de interatividade dentro do Instagram. Seja curtir, comentar, compartilhar, subir um post, subir um stories, subir um reels, entenderam? Que pode dar esse tipo de mensagem. A segunda informação é problemas de conexão. Verifique sua conexão com a internet e reinicie o teu roteador ou tente usar uma rede diferente. Está usando a rede Wi-Fi? Desliga o Wi-Fi e liga os dados móveis. Está usando os dados móveis? Desliga os dados móveis e liga a rede Wi-Fi. Outra dica pessoal é limpando o cache e os dados do seu aplicativo do Instagram. Vai na configuração, em caso, você procura pelo aplicativo, depois procura pelo Instagram, clica. Agora você vem aqui em armazenamento e limpa o cache. Sai daqui das configurações e verifica agora se resolveu o problema. Não resolveu? Volta aqui na configuração, procura por aplicativos e agora procure pelo Instagram. Agora vem aqui em armazenamento, limpa os dados e dê OK. É necessário agora colocar e-mail e senha para poder conectar novamente no Instagram. E agora verifique se o problema é corrigido. Uma outra dica pessoal é a atualização do aplicativo. Certifique-se que o seu dispositivo esteja atualizado para você mais recente. E como é que eu vejo isso? Vai na Play Store, digita o Instagram. Verifique se tem alguma atualização. Se tiver, já atualizo. Pode ser que nessa atualização, corrija aí o problema. Quarta dica, problemas de conta. Às vezes pode haver um problema com a sua conta. Tente fazer login em outro dispositivo ou em outro navegador para ver se o problema persiste. Lembrando que se tiver problema na tua conta do Instagram, você precisa verificar. Geralmente para a gente verificar os problemas da nossa conta, vamos fazer o seguinte. Abra o teu Instagram, vá diretamente na configuração do teu Instagram, desce um pouquinho a rolagem e procure por status da conta. E aqui, basicamente vai aparecer o status. No meu caso aqui, eu tenho duas penalidades. Contenho do rebaixado no feed e monetização, certo? Então, pode ser que você esteja ocasionando isso aqui, certo? E aí você precisa verificar do que se trata, vamos dizer assim. Outra dica é restrição temporária. O Instagram pode ter imposto uma restrição temporária em sua conta devido a atividades suspeitas. O que seria atividades suspeitas? Uso de bots, uso de aplicativos ou uso de sites de terceiros, tá? Que não é do grupo meta. Paulo, eu não uso isso, mas você está se passando, né? Vamos, você está fazendo ações repetidas que possivelmente o Instagram esteja identificando como um possível uso de bot. Entenderam? Um exemplo, curtir demais, comentar demais, compartilhar demais, subir posts demais, entendeu? Isso tudo são ações que para o Instagram pode ser o uso de bots. Entenderam? Restrição temporária no Instagram. Causas comuns de restrições temporárias. Atividades suspeitas. Atividades que parecem suspeitas, como seguir ou deixar de seguir muitas contas em pouco tempo, pode resultar em uma restrição temporária. Uso de bots ou automação. Utilizar ferramentas de automação para interagir com o Instagram podem levar restrições. Violação de políticas. Postar conteúdo que viola as diretrizes da comunidade do Instagram, como spam, conteúdo impróprio ou de direitos autorais, podem resultar em uma suspensão. Paulo, eu baixei um conteúdo, mas eu editei esse conteúdo e postei no Instagram. Isso é direito autoral. O dono daquele conteúdo não te deu autorização para postar esse vídeo ou essa imagem. E você pode sim tomar direito autoral do criador. Relatório de outros usuários. Outros usuários relatam sua conta por qualquer motivo. O Instagram pode aplicar uma restrição enquanto investiga. No caso, ele pune ali, entre aspas, temporariamente, para verificar se o que foi relatado por essas pessoas é verdade ou não. Vamos dizer assim. Isso pode acontecer. Quais são as soluções? Geralmente, a restrição temporária dura de 24 horas a 48 horas, podendo se estender por algumas semanas. Revise sua atividade. Evite comportamentos que possam ser vistos como spam, como seguir muitas contas, curtir, postar, enfim. Verifique o seu conteúdo. Certifique-se que todas as suas postagens e atividades estão de acordo com as diretrizes da comunidade do Instagram. No próprio Instagram, eles mostram isso aí, tá? Vai no Instagram. Vai diretamente na configuração do teu Instagram. Desse pouquinho a rolagem. Ajuda. E aqui, ó. Central de ajuda. E dentro da central de ajuda, você pode visualizar as diretrizes do Instagram. Como ele tá passando por estabilidade, como a gente viu aí, pode ser que isso aqui não carregue rápido. Pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo. Mas pra você vai carregar rápido aqui, você vai conseguir visualizar. Outro meio é você abrindo o navegador. Instagram e diretrizes. E perguntas frequentes sobre as diretrizes da comunidade do Instagram. É só clicar. Pra que você possa visualizar. Pra que você possa visualizar as diretrizes do Instagram. Eu recomendo que você leia isso aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Verifique se tem aplicativos de terceiros instalados em seu Instagram. Como é que eu faço isso? Vou aqui no Instagram. Vou diretamente na configuração do Instagram. Desse pouquinho a rolagem. Permissões do dispositivo. Permissões do site. App e sites. E verifique se existe algum ativo, tá? Se tiver algum aplicativo ativo aqui. Remove, tá? Assim que você remover, ele vai vir pra essa área aqui de removido. Certo? Você também pode entrar em contato com o suporte do Instagram. Pelo próprio aplicativo do Instagram. Abra o Instagram. Vai diretamente na configuração do teu Instagram. Desse um pouquinho a rolagem. Procure por ajuda. Solicitação de suporte. Do lado de aqui abaixo. Relatar um problema. Se tiver marcado isso aqui, você desmarca. E relatar um problema. Não incluir e continuar. Ele automaticamente tira um print pra você, né? Então você clica aqui. Desmarca esse print. Clique em captura de tela. Pra que essa captura de tela? É pra você informar pro Instagram o que é que tá acontecendo. Então, se é comentar, curtir, compartilhar. Eu vou dar um exemplo de comentar, tá? Então eu vou abrir um post. Eu vou voltar isso aqui. Ele precisa estar nessa área aqui de modo de captura de tela, tá? Então eu vou selecionar um post aqui. Bem, eu tô com um post aqui. Lógico que eu não vou mostrar qual é o post em questão. Quando eu curtir e aparecer a mensagem, a gente vai clicar nesse botão. Quando você clica nesse botão, ele automaticamente já cria um print pra você. E agora aqui você vai digitar o que é que tá acontecendo. Pode ser toda vez que eu tento curtir, comentar, compartilhar, seguir, enfim. O que é que tá acontecendo com você? Como eu citei o exemplo de curtir, eu vou dar o exemplo de curtir. Quando... Bem, eu coloquei aqui. Quando eu tento curtir, aparece a mensagem de tente novamente mais tarde. Gostaria de resolver essa situação. E do lado direito superior, clique pra enviar. Show de bola. Enviou. Você já enviou a informação pro Instagram. Lembrando que, pessoal, não é por estar enviando uma solicitação de um relatório pra informar pro Instagram que eles vão me responder. Espero que eu tenha te ajudado. Tem dúvidas sobre algo? Use o campo de comentário do vídeo pra tirar sua dúvida. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o teu like.